E aí Dizem que já é pra infeliz. Pérola. Dufam que vou pedir do calendário para quem a gente vai ter aqui. Eu acho que é o calendário de Mosca. Dufam que sei que o calendário é um vídeo muito bem legal. Como vocês estão vendo, Esse é o calendário do clube onde estou jogando na Polônia, Polônia Beaton, e estou aqui representando não só o clube de Beaton, mas em todos os lugares onde os fãs do Polônia torcem. Espero que vocês possam adquirir e que o ano de 2012 seja melhor para todos nós. Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! E convivir a comprar esse calendário do Polônia Beaton. Para certeza, todos os fãs gostam. Parabéns!